Eia! Monaco aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, estou de volta aqui no Minecraft Survivor, Hunger Games, etc, tals e tals, que sabe como é que é, né? Na última vez não deu muito certo, acabei morrendo de fome. Mas dessa vez eu creio na mãe Santa Tereza e agora eu vou prestar mais atenção, ver se eu encontro uns porcos antes, pra não morrer, né? Não cometer o mesmo erro, cara, eu quero ganhar essa porcaria, meu. Meu, eu quero ganhar. Se eu não ganhar pelo menos uma, eu vou ficar triste, cara. Creeper, eu infelizmente não consigo comer você, então vou te ignorar durante... Tá bom, esqueleto, você está de sacanagem, meu. O que eu estou fazendo aqui? Aqui não tem nem saída. Sai, esqueleto. Não, 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 não. Cara, eu estou preso aqui, é isso mesmo. Pode explodir aí. Explode de vontade, explode o coração, é pura emoção. Caraca, eu estou... Deixa eu sair dessa caverna aqui, que eu estou percebendo que ela não vai ser uma boa coisa aqui pra mim, não. Só que eu acho que eu estou preso aqui. Ah, ferrou. Ah, acho que dá pra sair por cá. Dá pra sair por aqui. Dá pra sair. O ruim é que eu perdi um... Taca aí, drone. O ruim é que eu perdi um tempo tremendo aqui. Minha vida, minha fome já está... Minha fome já está esgotando, cara. Não, não pode. Não pode. Eu... Não, não tem um porco nessa porcaria aqui, velho. Entendeu porco na porcaria? Porco na porcaria. É verdade, porcaria vem de porco, né, velho? De sujeira. Caraca, descobrindo as leis. Tá, ovelha eu já sei que existe no mundo, tá? Ovelha tem bastante. Eu sou... Eu quero... Eu quero... Opa, teia, né? Eu quero um porco, meu. Uma galinha. Uma lu... Ah, leleque, leque, 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 leque. Eu sou um gênio, mano. Com essa teia de aranha, eu posso fazer uma... Uma... Uma vara de pescar. Vara de pescar. Vou fazer vara de pescar. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pescar com a vara de pescar. E aí, eu vou comer peixe. Maravilha. Bom, provavelmente não deve ter ninguém por aqui. Ainda tem 110 jogadores sobrando. Agora já estamos vulneráveis, né? Não estamos mais invulneráveis. Agora, se esse negro aparecer aqui, vai ter que... Não, ali tem... Ali tem água. Ok. Tá, então deixa eu pegar isso aqui. Fazer rapidamente um workbench. Ok. Ok, ok, ok. Aqui, agora rapidamente vou colocar esse workbench aqui e rapidamente vou fazer um stick e rapidamente vou fazer uma... Mas não uma. E sim duas varas de pescar. Que aqui é lenhador parrodo. Lenhador parrodo? Nada a ver. Aqui é pescador parrodo, meu. Aqui o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Qualquer coisa... E um lobo ali? Qualquer coisa eu vou pescar os caras, meu. Meu, eu sei que tem uns moleque aí com os vários... Por que que tá pegando fogo ali na lava? Ah, eu achei que era rio, não era, velho. Era o mapa deformando. Não, não... Mapa de neve é muito... Ah, aqui. Aqui. Aqui, galera. Vai. Vai, peixe. Vem. Vem, peixinho. Vou ficar de olho aqui. Vem. Vem. Um já foi. Um já foi. Vem uns... Uns quatro. Filho da mãe! Filho da mãe! Sai! Não! Não! Sai! 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 Não! 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 Que isso? Tô vivo ainda? Que isso, velho? Tô vivo ainda? Ah, garoto. Ah, garoto. Eu peguei um... Porcos, velho. Aí sim. Eu peguei um kit que é o survivor, galera. O survivor, aparentemente, tem uma vida extra. Uma vida a mais. Isso foi muito, muito, muito bom. Aquele maluco parecia o demônio, velho, atrás de mim. Caraca, velho. Que susto, meu. Ainda bem que ele não pode, né, velho? Eu sou noob no Call of Duty. Eu tenho second chance. Eu sou imortal, galera. Fica a dica. Enganei a morte aqui. Agora eu vou fazer rapidamente uma picareta. Vou fazer também uma espada de madeira. Tomara que não tenha ninguém aqui. Ah, esse survival é muito bom, cara. Caraca, eu não esperava por isso. Que bom que eu não morri perpetuamente. Ainda tenho uma chance de ganhar esse bagulho aqui. E eu vou ganhar, velho. Se eu não ganhar, mano, nossa, se eu não ganhar, eu vou perder. Cara, cadê? Volta aqui, espada, espada. Volta aqui, espada. O que que você tá indo? Ah, espada, espada, espada. O que que você tá fazendo, mano? Vamos conversar, espada. Por que que você me abandonou ali? O que que foi? Eu não tô te dando atenção. Não tô te dando carinho. Tô aqui, ó, usando você pra matar porcos. Pra matar galinhas, meu. E você, que você me retribui como, né? Saindo da mão do seu mestre. Mordendo a mão do mestre. Mestre monarque. Agora que a gente se entendeu, por favor, dê dano nesse porco. E eu espero não encontrar mais o demônio que me matou da última vez. Cadê o porquinho? Uh, ah, agora sim. Agora sim. Devo matar mais um animal? Filho da mãe! Como que eu vou matar ele? Corre! Corre daqui! Sai pra lá! Vai embora! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Sai! Sai! Sai que eu vou te matar! Não, eu quero ter uma espada ali! Filha do... Filha da mãe, cara! Eu achei... O cara já tinha uma espada de... Ah, de pedra, cara! Eu... 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 Eu...